Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês, eu vou compartilhar com vocês a minha experiência com esse olhinho aqui da The Body Shop, que é da linha para peles oleosas, que é o Tea Tree Oil. Mas antes de eu começar a compartilhar com vocês e a falar com vocês sobre esse olhinho, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, e deixa seu gostei também para mim no vídeo, que isso ajuda demais no crescimento do canal. E eu vou saber que você gosta de vídeos assim de cuidados com a pele, tá bom? Como é o tema do vídeo de hoje, cuidados com a pele oleosa, eu vou falar sobre esse olhinho que é excelente para espinhas, para o tratamento de pele acneica, que ele ajuda a prevenir as espinhas e ajuda a tratar também as espinhas já existentes na nossa pele. Ele vem nessa embalagenzinha assim, gente, esse olhinho, ó, ele tem 10ml apenas, mas não se assuste com esse tamanho porque ele rende muito, ele rende bastante. Aí aqui, ó, a marca fala The Body Shop Tea Tree Oil. Aí eu vou ler aqui na descrição do produto, ó, The Body Shop Tea Tree Oil, óleo de tea tree, óleo facial de tratamento diário, com óleo de tea tree do Quênia e o óleo de tamuru, que ajudam a combater e prevenir espinhas e imperfeições da pele, indicados para peles oleosas. Eles não testam em animais, tá falando aqui, isso é excelente, né? Aí o modo de uso, aplicar o produto sobre a espinha com o auxílio de um cotonete, após a limpeza e tonificação da pele. Depois que você limpar a sua pele, depois que você tonificar a sua pele, você vai vir e aplicar com um cotonete, vai umedecer o cotonete e vai aplicar onde você tem espinha, né, onde você precisa do tratamento desse óleo. Então, gente, minha pele já está, ó, já limpei minha pele, já tirei toda a maquiagem, por isso que minha pele está assim, estou sem nada, corajosa eu, né? Então eu vou aplicar o óleo juntinho com vocês. Eu já fiz um vídeo, né, de cuidados com a pele, se você não assistiu, eu vou deixar ele aqui, passando nos cards ou aqui na descrição do vídeo, para você assistir depois desse vídeo, você vai assistir esse meu diário de cuidados com a pele oleosa, tá bom? Ó, vou pegar esse cotonetezinho aqui, aí eu vou umedecer. Ó, só esse pouquinho aqui já é o suficiente, porque eu estou com a espinha aqui, ó. Eu aplico aqui, estou com a espinha bem evidente, mas ela estava bem pior, gente, ela estava bem grande. Tem uns vídeos de maquiagem que eu fiz, que eu até comentei sobre essa espinha, ela está bem pior. Pior, agora já está melhor, né, eu estou passando o olhinho e ele vai tratando a espinha. Ó, no rosto inteiro, né, a espinha mais aparente que eu tenho é essa daqui, tá? E essa daqui, ó, vou aplicar aqui também. Prontinho, gente, eu estou usando esse produto desde janeiro, finalzinho de janeiro, metade para o finalzinho de janeiro, então já faz uns dois meses, eu estou gravando esse vídeo agora em março, dia 16 de março, então já faz uns dois meses que eu estou usando esse produto. Tem bastante produto aqui ainda, acho que não está nem na metade, né, está na metade, eu uso ele bastante e eu estou amando esse produto, para tratar as minhas espinhas. Só que ele não é um tratamento imediato, sabe? Ele não seca a espinha de imediato, ele não é um secativo de espinha, ele é um produto para tratar a espinha e prevenir o surgimento de novas espinhas. Então, se você está procurando por um produto para tratar a sua espinha, esse aqui é excelente, porque ele vai, ele tem ação antibacteriana, né, então ele vai agir ali no combate da espinha e vai ajudar a melhorar ainda mais essa espinha que já apareceu no seu rosto. Eu estava pesquisando, né, eu já ouvi resenhas e explicações sobre alguns produtos para tratamento de espinhas e eu ainda não achei, eu não vi nenhum produto que seque a espinha de imediato, que trate a espinha de imediato. Geralmente, o ciclo de tratamento da espinha são 3 dias mesmo, que é o caso desse aqui também. Ele vai tratar a sua espinha e com 3 dias que surgiu essa espinha, é que você vai ver a melhora dessa espinha que surgiu no seu rosto. Então é isso, gente, que eu quis vir compartilhar com vocês aqui nesse vídeo rapidinho, falando sobre esse óleo de tratamento para peles oleosas, no caso específico de espinhas, da linha da The Body Shop, que é para peles oleosas da Tea Tree. Então vale super a pena o investimento nesse produtinho, eu vou deixar aqui na tela o preço que eu paguei, porque eu não me lembro, porque eu paguei mais ou menos em torno de 20, 20 e poucos reais. Foi 20 ou foi 30? Ai, não lembro, gente, eu vou deixar aqui, mas vale super a pena cada centavo. O investimento, porque ele dura bastante, ele vai durar muito ainda, eu acredito que ele vai durar bastante, porque eu já uso muito ele e ele ainda não está nem na metade. Então valeu super a pena esse investimento nesse produto para a minha pele, a minha pele que é oleosa, estou super amando. Se vocês já usaram esse produto, se vocês já testaram esses produtos da linha para peles oleosas da The Body Shop, comenta aqui embaixo nos comentários qual foi a experiência de vocês, se vocês já usaram esse olhinho. Então comenta aqui embaixo para que a gente possa compartilhar as nossas experiências sobre as peles oleosas, né, que a brasileira, nós brasileiros temos esse probleminha aí na nossa pele, é muito recorrente, né, é comum em brasileiras, pele com peles oleosas, então vamos nos ajudar aí nos tratamentos das nossas peles. Mais uma vez, se inscreve no canal, se por acaso você assistiu o vídeo até aqui e ainda não se inscreveu, se inscreve no canal e curte o vídeo, tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui com essa minha experiência que eu vim aqui compartilhar com vocês e fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!